Oi gente, tem tempo que eu apareço por aqui, né? Então, pra matar a saudade, hoje eu vou falar sobre 5 coisinhas de casa que eu estou amando. De casa, de guarda-roupa, que eu esteja amando. Então, vamos lá? A primeira delas é um chá. Vocês, assim, quem me acompanha nas outras redes sociais, sabe que eu não gosto de chá. E nunca gostei, só que eu achei um chá gelado muito gostoso. Chama Namastê e ele é um chá vermelho com cranberry. É bem gostoso, claro que não é gostoso como se fosse um suco, mas é bem gostoso e em dias bem quentes, você coloca bastante gelo, assim, num copo, bem refrescante. Eu gostei, indico bastante. Ah, ele não tem açúcar. Diz que não tem conservante, mas eu não acredito muito. Mas diz que não tem conservante. E é um chá com fruta com baixas calorias. Eu não sei quantas calorias ele tem. Não fala. Olha só. Fala a quantidade de sódio, de vitamina C. Ah, aqui, ó. Não contém quantidade significativa de valor energético. Não sei se vai dar pra ler, porque eu acho que tá meio... Ai... Dois em um, né, gente? Melhor ainda. Outra coisa que eu tô amando, e esse é paixão mesmo, é, tipo, gostar muito, 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 muito. É essa geleia 100% fruta. É 100% fruta mesmo. É a fruta. Você abre, você vê os pedaços de fruta. É uma delícia. E tem... Esse aqui é de mirtilho, que é o... Que é a mesma coisa de blueberry. E só tem... É... Ela fala aqui, ó. Cadê? Mirtilho. Suco concentrado de maçã e limão e estabilizante. Tipo, não tem outra coisa. Não tem nada. É só a fruta mesmo e estabilizante. O que é legal também dele, é que ele tem 45% menos calorias que uma geleia comum. Olha, ele tem... Traz aqui uma tabelinha comparativa de valor energético. Essa geleia tem 31 calorias em uma colher de sopa. Já a geleia... A geleia classic, que eu acredito que seja da mesma linha, tem 58 calorias. É muito menos calorias, gente. É muito menos calorias. É muito gostoso. É muito bom mesmo. Sinceramente, eu acho que eu gostei mais dessa do que a geleia com açúcar. Outra coisa que eu estou amando, amando e amando é muito idiota. É muito idiota. É uma borracha. Que tosco, né? Mas é muito boa. Pense em uma borrachinha boa. É da Faber-Castell. Ela é excelente. Apaga super bem. Não deixa marcado onde... Só a da força que você escreve, né? Mas não, tipo, não fica aquele borrãozinho. Não esfarela demais. E esse formato é perfeito. É muito boa. Eu indico muito a compra dessa borrachinha. Ela é muito, 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 muito boa. Outra coisa. A quarta coisa que eu estou gostando demais é uma escova de dente. É uma escova de dente. Gente, eu nunca tive problema de sensibilidade nos dentes. Mas, de um tempo pra cá, eu não estou aguentando comer nada. Eu não consigo beber nada gelado ou quente. Assim, tanto faz. Um como o outro me incomoda demais. E farinha... Cara, fandangos dói pra comer. Então, assim, tá muito ruim. Tenho sofrido bastante com isso. E eu estou indo na dentista, fazendo testes, fazendo testes, fazendo testes. E uma das coisas que ela me indicou foi aquela pasta de dente. Uma da Sensordine e uma Pro Alivio da Colgate. Que é muito boa. Melhorou muito só com a pasta de dente. Mas quem fez todo o serviço sujo mesmo foi a escova. Essa escova não é uma escova barata. É uma escova cara. Tipo, uma escova de dente, você pagar 20 reais é caro. Mas, ela funciona demais. Ela... Eu não sei dizer o que ela tem de diferente. Eu perguntei. Eu fui atrás pra saber o que ela tinha de diferente. Mas é só uma escova, gente. E tipo, ela é macia. Ela é bem macia. É uma delícia. Mas é só uma escova. Mas é muito boa. Aqui no DF a gente só encontra na Drogazil. E eu comprei já de 21. E já comprei de 17 e tarará. 18 reais. Compensa muito comprar. Pra quem tem problema de sensibilidade, eu indico demais. Só a escova de dente não vai resolver o seu problema. Você precisa do creme dental também. Mas a escova de dente... Tipo assim, isso aqui fez 70% de trabalho. A escova fez 30. E eu ainda sinto muita dor. Mas do que melhorou... Do que melhorou? Essa fez 70. A pasta de dente fez 30. Mais ou menos isso, sabe? E eu julgo que a escova de dente foi bem melhor do que só o creme dental. Porque eu usei o creme dental sozinho. E funcionou. Funcionou muito. Mas não... Não tanto. Também pra quem tá morrendo de dor. Qualquer melhora é um... Um alívio. E a última coisinha que eu estou amando... É uma... Um short. Ó. Ele é de couro fake. Tem essas preguinhas assim, ó. Tá vendo? Eu comprei esse short na... Na liquidação do inverno passado. Só que tava muito quente e não dava pra usar. Mas toda vez que fazia... Que fazia um solzinho. Ou um friozinho. Eu ia lá e vestia. E é muito bom. Ó, ele tem esses... Os dois bolsos de trás são falsos, ó. Não tem... Eu te enganei. Mas tem um bolso aqui na frente. Nesses... Aqui e aqui. Ele é de botãozinho assim. Zíper. Ele é bem alto. A cintura. Olha o macho dele como é alto. Ó. É bem grande. Tá vendo? E é um short curtinho. Fica bem marcadinho. É excelente pra usar com cropped. Pra usar com cardigan. E com cardigan. Com cardigan. E um blazer. Uma coisa assim. Fica muito bom. Ele é lindo. Valeu super a pena. Custou mais ou menos... 50, 60 reais. Foi uma excelente... Foi um achado da minha mãe. Como sempre. Ela acha as melhores coisas pra mim. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse novo tópico aqui no YouTube. Se você não visitou meu blog, visita lá. www.belamarquesa.com.br Sigam a gente no Instagram. Belamarquesa. A gente tem Belamarquesa em todas as redes sociais. Tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto